Explode pé, tá tipo efeito nuclear Ai bebê, é o Biel Escovoso B.L. Cabela Bucada É só chamar que eu tô chegando Maliciosa, muito bem intencionada Tudo que ela lança vira moda não é quebrada A moda é andar de buque rosa Pra identificar que tá pura e safada Foi nova moda das meninas agora É o buque rosa Nova moda das piranha agora É o buque rosa Dois cheio de ódio no pau Pra tacar nessas gostosas Dois cheio de ódio no pau Pra fugir com essas gostosas Brota, brota, bucetinha Que hoje é pau na tua xereca Brota, brota, bucetinha Que hoje é pau na tua xereca Brota, brota, bucetinha Que hoje é pau na tua xereca Pra poder fuder, 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 fuder Fuder com ela E tá achando que é esperta Nós é filha da tabela Brota, bucetinha Que hoje é pau na tua xereca Brota, 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 brota Brota, brota brota Anda de buquei rosa pra identificar que tá pura e safadosa Oi, nova moda das meninas agora é o buquei rosa Nova moda das piranha agora é o buquei rosa Dois cheio de ódio no pau pra tacar nessas gostosas Dois cheio de ódio no pau pra fugir nessas gostosas Prota, prota, bucetinha que hoje é pau na tua xereca Prota, prota, bucetinha que hoje é pau na tua xereca Pra poder, 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 foder com ela Tonight achando que é esperta a goza e fria da tabela Prota, prota, bucetinha que hoje é pau na tua xereca Prota, brota, 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 brota Batoncetinha que hoje é pau na tua xereca Cada jogo na sua mente Maleta um beat O moleque é bom e aprende rápido Cada produção tá deixando o menino rico É show toda semana